Fotografia, LUS AFC Porto Ailiga A Futebol Nacional Imprensa Saudita revela que o Nukesto, por força da ligação a Rafa Benítez, é o maior obstáculo à troca de país de Cacilhas. Recentemente, porém, Pinto da Costa também abriu a porta a uma renovação. O Al-Nassa está apostado em contratar Cacilhas quando o espanhol terminar o contrato com o FC Porto e não olhará a meios financeiros para o conseguir. O recém-eleito presidente do clube saudita, Saúde Al-Saëlan, pretende construir uma equipa forte para atacar o título do campeonato local e da Liga dos Campeões Asiáticos e tem uma oferta choruda para apresentar ao guarda-redes. De acordo com o portal Tutu Mercato, a proposta é de dois anos de contrato, com o atual dono da baliza dos azuis e brancos a receber 2,5 milhões de euros mais bônus em cada um deles. O processo, de resto, estará entregue a uma empresa italiana de agenciamento desportivo denominada GM Sport Management. O único obstáculo do Al-Nassa à contratação de Cacilhas será, de acordo com a imprensa saudita, o Nocastle. Os ingleses já foram por diversas vezes associados ao guarda-redes, por força da ligação a Rafa Benítez, mas recentemente a porta da continuidade no FC Porto também foi aberta por Pinto da Costa. Tudo dependerá da vontade de e querem continuar num país onde sempre disse sentir-se bem e dos valores que forem atirados para cima da mesa na hora das negociações, sendo certo que os dragões não poderão continuar a pagar o vencimento atual, o mais elevado do plantel, por força do acordo estabelecido com a UEFA, no âmbito das regras do fair play financeiro. Até terminar a temporada, porém, dificilmente se conhecerá o futuro do espanhol, uma vez que este está unicamente concentrado na conquista da dobradinha. Tchau! Tchau!